Olá, olá! Eu sou a Yulia Makarczykna e hoje vou mostrar para você o grande segredo do alfabeto russo. 30 letras do alfabeto russo encaixam em apenas 11 palavras em português que cada brasileiro já sabe desde a infância. Incrível, não é? Sabendo disso, a única coisa que você vai ter que fazer para decorar o alfabeto russo para sempre é o seguinte. Imprimir o alfabeto russo, anotar 11 palavras em português, seguir minhas instruções e anotar ao lado essas 11 palavras em russo. Finalmente, vai marcar as letras correspondentes no alfabeto que você imprimiu. Simples assim? Vamos lá! Proverbo russo muito famoso. O medo tem olhos grandes. Isso mesmo, gente. Já ouvi tantas vezes que o alfabeto russo é um código, que é impossível de aprender, que é muito difícil de decorar. E eu sei que várias pessoas nem começam os estudos, nem começam a aprender a língua porque eles têm medo do alfabeto cirrílico. Acho muito diferente, impossível, parece um alfabeto chinês ou pior ainda. Então hoje vou te mostrar que não é tão ruim, que não é tão difícil como vocês estão imaginando e vamos enfrentar esse medo seu. Então, 11 palavras para decorar o alfabeto. Como assim? 11 palavras só? Sim. O alfabeto russo contém 33 letras. E antes de a gente começar, vou pedir que você imprime o material. Porque vai precisar fazer anotações. Eu vou te pedir fazer essas anotações diretamente no alfabeto. Agora vou começar a mostrar essas 11 palavras para você. E você vai anotar essas palavras. Mas é muito importante que você escreva no seu caderno, na sua folha, com sua mão, com a sua caneta. Aí você vai ajudar a sua memória, seu cérebro para processar informação nova. Então é essencial, por favor. Não fique com preguiça. É importante escrever. Igual músculo. Lembrando que a gente está treinando músculo. E não tem como treinar músculo sem fazer atividade física. Nesse caso é escrever no papel. Então, a primeira palavra que todos vocês conhecem. A palavra samba. Samba. A primeira letra é a letra S. S. É igual a português, a letra S. Mas, diferentemente de português, essa letra nunca vai ter som de K. Nunca. Por exemplo, cachorro. Nunca. Essa letra é exclusivamente para a som de S. E não tem outra letra para a som de S. Então pode anotar. S. Próxima letra. Letra A. A. Igual a português. A. Em russo a gente não tem acentos, né? Acento agudo, crase. Não tem isso. Então tem só uma letra, uma fonema. A. Samba. Próxima letra. A letra é igual a letra em português. A letra M. Em russo a letra M sempre tem som de M. Ou seja, M nunca vira N. Samba. A letra B. A letra B. B de bolo. Samba. E A de novo. Muito fácil, né? Samba. Anota essa palavra, anota as fonemas e vamos para a segunda palavra. Se precisar, sempre pode pausar o vídeo ou pode retornar, ouvir mais uma vez. A segunda palavra que todos vocês conhecem, carnaval. Carnaval. O famoso carnaval brasileiro. Primeira letra, letra K. K. Igual a português. Segunda letra, já aprendemos. Letra A. K. Carnaval. Aí que vem a primeira pegadinha. Carnaval. A letra que sempre era P pra você. agora vira R. Então, o seu P é o nosso R. É por isso que eu sempre falo que quando você começa a aprender russo, tem que ficar muito flexível, muito curioso, porque algumas coisas vão virar o seu mundo de cabeça pra baixo. Igual a esse momento, por exemplo. P, não é P mais, é R. Então, R. Carnaval. Carnaval. A próxima letra é mais uma pegadinha. A letra N. Carnaval. Ou seja, sua H não é mais H. É N. N. Então, P vira R e H vira N. Carnaval. 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 E mais uma pegadinha. Três pegadinhas numa palavra só. Numa palavra tão simples como Carnaval. Letra V. V. Pra você é uma letra B, mas em russo é uma letra V. V. Então, três pegadinhas numa palavra só. P virou R, H virou R, H virou N e agora B tá virando V. Carnaval. E a última letrinha, tá parecendo um chapéu, letra L. Carnaval. Então, se você decorar uma palavra que todos os brasileiros conhecem, Carnaval, você vai já decorar três pegadinhas no alfabeto russo. Letra R, N e V. Que no início eles criam mais confusão. A terceira palavra é Jebuchicaba. Adoro Jebuchicaba, é muito gostoso. Primeira letra G. G de Jebuchicaba. Letra G. A. De novo. Já. Letra B, que nós já vimos numa palavra samba. Já. Bu. U. U. Y tem som de U. Letra U. Já. Bu. Já. Bu. Tch. Jebuchicaba. Tch. Letra Tch. Tch. Jebuchicaba. Tch. Parece um número quatro. A gente escreve como se fosse quatro. Tch. Já. Bu. Tch. Letra I. 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 Escreve de cima pra baixo. De cima pra baixo. Como se fosse N invertido. De cima pra baixo. Letra I. Já. Bu. Ti. I. I. Ba. Jabuchicaba. Boa. Repite mais uma vez todas as letras. G. A. B. U. Č. I. K. A. B. A. A próxima palavra, mango, uma delícia, mango, m, a, n, lembrando que a h virou n lá no carnaval, man, g, g, g de gato, g de gordo, mango, mango. E nosso o é igual ao português o, de novo, sem acentos, não tem acentos na língua russa. Mango, m, a, n, g, o, mango. Próxima palavra, pau de queijo, pau de queijo. Como que a gente escreve isso? Primeira letra, letra p. Pé, pé é muito fácil para decorar, imagina o portão, então pé é igual ao portão, pé. A, u, u, nós já vimos, pão. Letra d, d, pão de queijo, d, d de dado, d. A letra d, a letra d parece uma casinha que tem as perninhas. E a palavra casa, dom, em russo, começa pela letra d. Então, pode decorar, que d é uma casa com pernas. D. Pão de, pão de, d, i, nosso n invertido. Pão de queijo. K, pão de queijo. Letra iê, iê, de novo, não tem acento nenhum. Iê, iê, pão de queijo. Agora vem uma letra muito interessante. A gente chama i curto. Pode anotar por enquanto, i curto. Ela tem fonema como se fosse em português. Oi, noite, leite, joelho. Iê, iê, iê. Pão de queijo. Iê, som de iê. Sempre vem junto com o vogal. Iê, i curto. Giê, de novo, de jabuticaba. Giê. Iê, u no final. Pão de queijo. Vou repetir as letras. P, a, u, d, i, k, ye, i, kratkê. Iê, i, i curto. Giê, u. Próxima palavra, fortaleza, fortaleza, aí vem mais uma letra nova, letra F, 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 fortaleza, for, r, for, lembrando que P virou R lá no carnaval, for, tá, T igual a português, A igual a português, for, tá, L, nosso L de carnaval, fortaleza, letra Z, Z de zoológico, Z de zebra, é igual ao número 3, Z, fortaleza, Vou repetir as letras, F, O, R, T, A, L, Y, Z, A, fortaleza, fortaleza, por favor, marca todas as letras no alfabeto, E você vai ver que o alfabeto está diminuindo, com cada próxima palavra o alfabeto está mais e mais decifrado. Próxima palavra é paella, prato tradicional na Espanha, paella, começando pelo P, portão, lembrando da portão, P, A, P, E, nova letra E, Como se fosse exportação, erva cidreira, economia, som aberto, E, E, paella, paella, el, el, já vimos no carnaval, el. E agora vem um símbolo muito interessante, uma letra bem peculiar, em russo a letra se chama Merkiznak, que significa símbolo suave. Esse símbolo tem uma função na palavra, não tem como pronunciar essa letra fora da palavra, ele não tem fonema, Ela tem uma função de suavizar o consoante, que vem antes. As palavras em português, que tem a mesma fonema, é uma combinação de letras NH ou LH, por exemplo, coelho, joelho, sonho, esse N, N, L, L, como se fosse com Merkiznak. Os alunos costumam chamar essa letra Bzinho, que parece um B pequeno, mas o nome correto é Merkiznak, símbolo suave. Merkiznak ou Bzinho. E a última letra, letra Yá. Yá. Como se fosse R invertido. Yá. Paella. Vou repetir as letras. P. A. E. El. Merkiznak. Yá. Paella. Continua anotando as letras no alfabeto, marcando, para ver quantas letras faltam ainda. Palavra número oito. Pizza. Todo mundo gosta de pizza, né? Pizza. Começando pelo portão. P. P. I. De cima para baixo, nosso N invertido. Pizza. E agora vem letra C. Não é a letra muito usada, não tem muitas palavras no alfabeto russo, mas, por exemplo, a palavra pizza tem duas letras C. Como se fosse combinação de T.S. em português. C. C. Pizza. E letra A no final. Pizza. Vou repetir as letras. P. I. C. 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 Pizza. C. 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 Cachaça, começando pela K, A, letra X, X de chácara, churrasco, cachaça, letra X, A de novo, ca-cha-ça, letra S, lembrando de samba, cachaça, vou repetir as letras, K, A, X, A, S, A. A próxima palavra é hit, hit, aquele hit de música, hit. E esse X é nosso R, R, em português é fonêmico, como se fosse dois R juntos, carro, cachorro, R, R, hit, hit. Quem fala inglês fica mais fácil, porque tem várias palavras em inglês, tipo house, home, honey, honeymoon, horse, R, I, que nós já vimos, e a última letra é T, igual português, hit, hit, R, I, T. E falta uma palavra só, na nossa lista de 11 palavras, e a última palavra é YULIA, YULIA, que é o meu nome, YULIA. Primeira letra é a letra U, 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 YULIA. A próxima letra é a letra L, que nós já vimos na palavra CARNAVAL, L, e a última letra, que nós já vimos também, letra IA. YULIA. YULIA. U, L, IA. YULIA. Marca essas letras também na sua folha com o alfabeto, e vamos dar uma olhada. Quantas letras estão faltando ainda? Se você der uma olhada, vai perceber que nós aprendemos apenas 11 palavras, que você já conhece, e essas 11 palavras contêm quase o alfabeto inteiro. Incrível, não é? Agora, faltam apenas essas 4 letras. Vamos lá. Letra X. X. Eu sei que é bem difícil de destacar a pronúncia entre X, que nós vimos na palavra CACHAÇA, e essa letra que é mais suave, X, mais assoviando, X. Essa letra é pouco usada. A palavra principal que você vai encontrar com essa letra é a palavra BORCH. BORCH é aquela famosa sopa russa, sopa de beterraba e carne. BORCH. Vamos anotar X, letra X, como se fosse chiclete, ou aquela palavra ISH, que a gente fala muito em Goiânia. Som de X. Outra letra que está fora da nossa lista é a letra IÓ. Como se fosse IÉ com trema em cima. IÓ. IOLCA. Árvore de Natal. IOLCA. IÓ. Quando a gente lê o texto, no livro, no jornal, você geralmente não vai ver esse trema. Não sei porquê, mas o pessoal não está colocando esse trema em cima de IÓ, então para os alunos vai ficar bem difícil saber onde é IÉ e onde é som de IÓ. Mas com prática, já sabendo as palavras, porque não muitas palavras têm esse trema, tem som de IÓ, você vai ficar descobrindo qual palavra é com IÉ e qual é com IÓ. Fique tranquilo. E a última letra, que vem com o cerejo no bolo, a letra IÓ. 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 Essa letra, esse fonema cria mais dificuldade para todos os alunos, eu sei. Mas para pronunciar esse IÓ, você tem que imaginar que alguém está te batendo na barriga e você é assim IÓ. Vamos ver no contexto das palavras. Slogo. TI. VOCÊ. VOCÊ. TU. TI. 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 VÊ. 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 Conseguir pronunciar direitinho. VÊ. 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 Ela, tipo, separa a palavra e dá uma pausa pequena entre as sílabas. Ela sempre vem depois do consoante. Exemplo aqui. INJECCIA. Injeção. INJECCIA. Então, esse símbolo forte, esse tverde znaca, ele dá uma pausa pequenininha depois do N. INJECCIA. INJECCIA. É uma letra pouquíssima usada no nível inicial, eu acho que a gente nem vai encontrar palavras com essa letra. Então, por enquanto, não é muito importante. Então, é símbolo forte, tverde znaca. Uma curiosidade. Letra I já é uma palavra e é a mesma fonema como em português. Significa I. Por exemplo, eu e você. Café e leite. I. Em inglês, seria AND. I. 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 Em russo e em português, mesma coisa. Mais uma curiosidade. A letra IA, a última letra do alfabeto e a letra que contém o meu nome, YULIA. Essa letra já é uma palavra em si. Ela significa EU. EU em russo é IA. IA. Então, você já consegue se apresentar. Por exemplo, eu sou Luísa. IA, Luísa. Eu sou Guilherme. IA, Guilherme. No meu caso, IA, YULIA. Legal, não é? IA e TI. IA e TI. EU e você. EU e tu. IA e TI. Vamos relembrar 11 palavras que te ajudam a decorar o alfabeto russo. Eu te recomendo escrever essa lista de 11 palavras, umas duas, três, quatro vezes. Aí você vai decorar o alfabeto muito rápido. E agora, sua primeira tarefa desse curso. Olhe no alfabeto que nós acabamos de aprender e escreva seu nome completo em russo. Aqui, o exemplo do meu nome é IA, YULIA MAKARATKINA BORGES. Eu sou o YULIA MAKARATKINA BORGES. Agora é sua vez. Olhe nas suas anotações. Escreva seu nome completo em russo. Olha só.